E pula vai, pula cavalo, pula cavalo e boi Pula só cavalo, é cavalo que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração não dá não, saudade que não tem fim Dá o papo, dá o papo Fala mais alto, não to te ouvindo não Só tem você por aqui? Só tem eu, pô, tá sem moto? Tô sem moto, tem que falar com o presida lá Por que? Não sei, eu guardei minha moto na garagem do motoclube e pegaram ela Deve tá lá de novo, lá embaixo, pô É, provavelmente, mas nem tem como ir lá, tô a pé Meu Deus, sobe aí, vamo lá, que eu te dá carona Mas tem carona isso daqui? Lógico que não, trouxa, falou Eu vou ter que correr lá embaixo, pô Eu vou ter que pegar comida Vou lá no negócio do Rafinha lá, véi Ô, você quer minha moto, pegar sua moto, depois você traz minha moto? Mas como que eu vou fazer isso? Ó, você vai lá, pega tua moto Aí você traz a sua Aí depois você volta lá e traz a minha Volta como? Ó, você vai trazer a sua Eu pego a sua moto e vou lá e pego a minha Aí depois você... Vai dar certo isso ou não? Não, não vai dar certo A minha não tem garupa É, então Não dá pra engatar uma na outra, né? Sim, não dá Então vamos fazer o seguinte, pô Deixa eu ver se tem táxi Deve ter táxi, pô, pede um táxi, caralho Ô, faz o seguinte O presidente chegar aí Não, não tem táxi Vamos fazer um rádio, véi Ah, é rádio 23 É 23 o nosso? Isso, 23 23, acho que não é 23 não, véi Por enquanto não tem ninguém Mas é 23 o nosso rádio Se o presidente chegar aí Fala pra ele dar uma ligada no telefone aí Que eu tenho que lá embaixo comprar comida e... E água, né? Pessoal aí Certo, certo, certo Certo, certo Pede um táxi aí, pô Não tem táxi Tá, indisponível o serviço Tá, vamos ver o que eu faço lá Se eu conseguir um carro lá, eu te dou um toque Seja bem-vindo a Salieres, tudo bom? Tranquilo Qual que é o nome do local? Salieres Salieres, aí sim É, doutor Deixa eu te perguntar Qual que é o negócio do combo aí que tem aí? Então, hoje a gente tá servindo o quê? Um combo da casa aí, certo? O melhor hambúrguer que você vai comer na sua vida Velho de chapéu bruto, entendeu? Ele vem quatro carnes, certo? Quatro carnes? Quatro carnes Aí sim E quanto é que tá saindo? Trezentos e oitenta, meu querido Meu amigo, trezentos e oitenta, você combina aí? É, ainda te mando uma saladinha grátis Salada? Então você sai três pratos aí Uma coca e uma bebida, entendeu? Eu vou fazer o seguinte Taca uns... Se quiser eu te dou um hambúrguão aí Se vim com o hambúrguão, demoramos aqui Ô, ô, Cirilo, já te atendo aí, meu querido Tranquilo, meu amigo Vai lá de boa, eu tô te aguardando aqui Sem problema nenhum Tem sorvete frito aí, irmão? Ele falou Tá vendo? Meio sorvete frito aí É, tem que passar O ventilador aqui, ó Vem fazer ver Pagando bem, a gente faz tudo, né? E tá, porra Verdade Ai, Cirilo, essa é a minha barriga aqui Vou te contar Eu não aguento mais Olha, casa de família Lemos, Nilson, não para de mexer Que é o nome? Tá aí, pacaco Rebolado, teu me deixa maluco Fica aqui pertinho de mim, vem Qual que é o nome do filho dos dois, é? Ai, Cleibor, Nilson, irmão Cleibor, Nilson Cleibor, Nilson? Isso, se Deus quiser vai vir com muita saúde Nome lindo Nome do meu falecido avô Ai, isso é homenagem, né? Tem que homenagear Homenagem, pô Tem que carregar sempre Ih, caramba Vamos aí, doidão O cara tá jogando aqui Ô, irmão, dá uma olhadinha pra cá A todo respeito Fala aí, fala aí, fala aí Nem a nada, Jurema Oxi Oxi É ele não, pô, tá maluco É eu o quê? O que é isso? Não tô acreditando Tião Cirrose? É o quê? Tião Cirrose? É ele mesmo, Sirio? É ele, pô Lá da comunidade do Pi Deixa eu reparar aqui, deixa eu reparar Nem eu não, doidão Tu morava lá na comunidade do Pi Não dá mais de maluco, não, pô Que comunidade? Nossa, a minha tá atrás de tu Teu sobrinho vem deixar aqui agora na porta aqui, ó Pô, tu abandonou os amigos, hein? Que sobrinho, caralho Que sobrinho? Calma aí Ih, tá dando de doido, hein, véi Vou ligar pra ele aqui Todo mundo colocando cartaz aí Botando tua foto Tudo quanto é lugar, pô Aonde, irmão? Ô, tô com teu tio aqui, hein? Ah, merda, cara Não tô acreditando que tá vivo, cara Teu tio tá aqui Tião Cirrose, pô Tião Cirrose, cara Nem bebo, cara Tá confundindo, hein? Tá bebendo aqui Tá aqui no bar bebendo, hein? Que bebendo? Comprei hambúrguer Tá aqui no bar, porra Tá bebendo aqui de novo Fala pra tua tia Vem aqui buscar ele, hein? Ah, tá aqui Com o mesmo cabelo de sempre aqui, ó Agora tá com bigode Tá meio acabado ainda Mas dá uma olhadinha aqui, mano Vem aqui, tá aqui no bar Que tu me deixou aqui Tá dando de doido, pô Não é eu não, pô Tô dando de doido, hein? Então dá uma olhada aí Nessa barra, né aí, mano? Fala pra tua tia Manda cancelar lá o banner lá Conhece eles Conhece eles Conhece eles Não sei se ele tá de chevette, não Mas dá de tião cirrose, pô Ele tá aqui, pô Você não conhece, tião cirrose, é você Ele tá falando que é eu, mas não é eu não, pô Ele tá vivo, todo mundo achando que esse cara tinha morrido Ele tá aí, mano Ah, tião cirrose Ah, lenda naquele Pô, irmão, esse maluco era uma lenda, tá? Não é tu, o quê? Não, como não? Esse malandro Ô, olha pra mim aqui Não tá lembrado de mim, não, pô Silvio do pano, pô Sou neto do... Neto do Orlando Bicheiro Lembra do Orlando Bicheiro? Lá da comunidade do Pia? Mas que Orlando Bicheiro? Você nem que uma comunidade é essa falando Pô, eu te levava Tu ficava caído lá Nas paradas lá Eu te levava pra casa, doidão Agora tá fingindo que esqueceu Que a gente carregou ele várias vezes Ah, não, como é que... Não, eu não, pô Sabe o que é isso, gente? É minha bebida, tá? Mas que é essas batatas? Ele tá enfiando batata em mim aqui, cara É, papá Bebida é um negócio sério Não, mas... Ou será que ele ganhou um dinheiro aí Agora esqueceu dos amigos Mas tu tá bem, mano Pô, bom te ver, tá? Tranquilo, não, não Só pegar as bebidas ali, meu filho Só pegar as bebidas Ah, ué, mas tu tá enfiando batata em mim aqui Eu pedi só hambúrguer Caramba, como é que... E aí, mano, tirela Ah, eu compro, né? Como é que você tá aí, de boa? E aí, quanto é que deu aí? Tião Cirrose tá aqui, ó A gente não procurou nenhum maluco Ele abandonou não, tá aqui, ó É, eu não, irmão Tá dando de doido, pô Salve, Tião Salve, Tião Tá vivo, graças a Deus Tomara que ele esteja, mas não é eu não Ficou 1.900 1.900? Sim, 380 vezes 5 É, 360, velho Ah, é, 360, doutor Que é isso, ué, mas aí Tá estranho aqui, cara 10% do garçom, né? Ah, mas garçom, ué Mas não é o cabeça aqui, não? 1.800, doutor Também, mas conta como garçom Meu molequinho, mano Pô, Tião Depois dá um pulo lá, mano A gente saiu de lá, mano Mano, é eu não, tá ligado? Deixa eu falar Fugindo aí, tá ligado? Olha só, a comunidade lá Foi derrubar Construiu a praça lá, entendeu? A comunidade foi de barreira abaixo Pum, caiu, caiu, não tem mais nada Mas é que acontece Alocou todo mundo ali Debaixo do viaduto, entendeu? Entendi Tamo ali agora, pô Debaixo do viaduto Teu sobrinho tá lá, pô Tua família deve tá lá também, pô Sobrinho, cara Sem sobrinho não, pô Não é o quê? Eu vou dar uma passada lá depois Dá uma passada lá Agora a gente montou as barracas ali Debaixo da ponte mesmo Não teve jeito Tem jeito Morando ali agora, entendeu? Até arrumar alguém a prefeitura Arrumar um barraco pra gente aí melhor Tem jeito, né? Tem que, tem que A gente não pode parar A vida não para, né? Não pode, não pode não Pode não Então, teu sobrinho tá aí Daqui a pouco ele vai aparecer aí Eu acho, sei lá, né? Demorou, depois eu vou dar uma olhada Nesse sobrinho já, né? Tranquilo, pô, eu vou dar uma olhada Ah, valeu, é Clebosnilson Muita saúde pro Clebosnilson aí, tá ligado? Valeu, obrigado Valeu, valeu O maluco tá bem, tá bem o caramba Tá acabadão, dou uma semana depois Esse bicho tá dando é de doido, velho Ai, caralho, velho Aí, irmão Tem tipo que a salada não... Na paz de Deus, meu camarada Aí sim, caralho Motona, hein, troto Pô, massa, motona aí, velho Barriguinha dele Você tá suave ou não? Qual que é o seu nome, meu camarada? Motona, doido, velho Tetinha, mano, tetinha Tetinha? Tetinha? Aí sim, tetinha, caralho Ficou doido, hein? Até tatuou ele na barriga, né, tetinha? Né, pão Aí sim, pô Mas o que, tetinha? Eu sou este vencedor da jovem do Santos, cara Caralho, aí sim, cara O que que é ele, irmão? Eu chamo a minha bolsa aqui, ó Não, eu gosto, tá ligado? Só parei de ir pra briga Entendi, pô Oh, minha moto mudou, mano? Mudou não, mudou não Mudou, você vai tentar meter a mão na moto do Tetinha aí, vai ficar puto Tetinha vai ficar puto, pô Eu já tô com fome, já, pô Já fico bolado quando tô com fome Já lá, vai lá com o B, pô Traz os... Ah, tá Traz os trovanoffs, minha bebida pra mim, favor? Tentinha tá com fome, hein, mano Então é o seguinte, vocês podem ver que já tem uma câmera bem na entrada ali, tá vendo? É Tem uma câmera ali na outra janela na esquerda lá, ó Aham Então é o seguinte, pelo que eu tava vendo aqui, não tava bem vigiado, não No quesito pessoa, tá ligado? Mas câmera tem pra caralho E lá dentro também tem câmera Aí eu te falo Nossa, gente, mano Aí a gente vai entrar A jaqueta é escrito presidente russo Vai adiantar o que é essa máscara? Aí você toma cuidado que se tiver alguém lá dentro, falar não, tem que ver qual que é a fita, tá ligado? Sim, sim, sim Não trombei com ninguém, não, hein? Aham, amor Morou? Moro O que que é isso, Toma? O que que é isso aí? Nada Ué Porra, não desce, arrumou essa espada aí, mano O problema é a monete, mano Meu presidente, tem melhor tirar o colete também, não? Pode querer É, é uma boa mesmo, hein Vamos tirar esse colete aí, Toma Calma, pode não Opa, alguém aí, mano? Porta tava aberta ali, alguém aí? Alguém aí? Alguém aí, porta tava aberta Um monte de cara mascarado entrando na casa Não Alguém aí Pelo que o Alec e eu tava analisando Ele tem, parece que, contato de Irmão, parece que rota de carro forte Dá uma olhadinha ali, vai lá Dá uma olhadinha Fica a vida de vigia aí, truta Eu vou ter que atender o telefone Ah Você não tem dinheiro suficiente para pagar as taxas Pagar pra roubar É, eu não entendi a sua taxa aqui Se foda Deixa eu te dar a visão aí, mano Contato atendeu e já marcou aqui Vamos sair daqui? Tem que ir pra um lugar aí e passar logo pra ele, mano Quer ir pra onde? Restaurante? Ué Pra falar do que no restaurante? É Parada Então não, né? Então vamos pra sede Vamos, sei lá Ali na frente aí, ó Tem um Negócio de minerador aí na frente aí Dá pra sair ali Tá Eu ia lá em cima da moneste ali Da praça, tá ligado? Pode ser também Lá é bom, lá é bom Vamos? Bora lá Vamos afastar e tirar os panos aí Então esse mano aí serviu comigo E truto O cara ficou milionário, viu? Aí sim Ficou milionário Aí tá de sacanagem, mano A família do Tião Cirrose Achamos o mesmo no bar O Drake, pessoal Ele estava bebendo novamente Com quem tu Irmão É ansiosa lá da comunidade Mandou um que já tá vindo já Aí tá de sacanagem esse cara, velho O Neolock já tá colando Aí não, porra Quem deve ser esse cara aí? Ué, 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 velho Fala, irmão Ué, ué, mano Nossa, você tá todo engomadão, hein, velho Você não tinha me falado isso aí, não, porra? Ah, do clube Deixa eles, deixa eles É o que, é os motoqueiros selvagens isso aí, velho Tinha tirana, né, mano Então Compramos um bar lá do norte Tava num preço bom aí Esse rapaz aqui parece o Bob do filme Sabe, Tonhal Não, não É uma música aqui, mano Que é de moto, só que não é rock, não, tá ligado? Não tem música dele Quando estiver triste Parece que o primeiro é pra baixo É pra cima acelerar E foi pra derrecer no asfalto Só que ele é ruim, de fazer A diferença que ele é ruim que música é essa é cada livramento que papai do céu nos dá tá emprestando dinheiro falando em prestar dinheiro isso é uma coisa curiosa porque esse cara aqui esse bigodudo aqui ele tem uma cara que parece com cara que eu já emprestei dinheiro para caramba e não pagou né eu não tô sem dinheiro tem como ser eu não é eu não nada nada por ter um maluco aí que a sua cara e o nome é parecido velho eu não sei não se é só qualquer teu sobrenome o meu sobrenome é silva não tem como ser porque silva é o nome padrão no brasil né é normal mas é que você não tá confundindo com tião cirrose não pode ser tá vendo tem um cara que confundiu hoje ó cara porque eu tinha um cirrose por isso que ele tá sumido mesmo da comunidade lá não é pode crer então você tá precisando levantar a grana mano mano não tá precisando velho você tá ligado velho não tá afim de ficar tranquilo em escritórios e fazendo coisa certa não é onde tá o dinheiro tu quer o dinheiro você quer não tá o dinheiro você quer roubar um banco isso aí não vai fazer né mano mas com o tempo né não precisa levantar umas armas aí levantar um pessoal de confiança isso aí é o de mesmo você fica para depois aham certo eu tenho contato aí tá precisando fazendo umas parada aí entendeu mas eu não sei se eles vão aguentar fazer esse trampo não pô porque você tem apetite mesmo ué manda visão hein joga missão mas e aí qual é que é qual é que é mano dá para confiar mesmo nesse pessoal teu aí porque comigo aqui dá irmão comigo é a galera que você pode ter certeza que se saldo aqui aí já se falar que me conhece já tá errado entendeu entendi entendi quem você vê comigo é que você vai confiar aí e que que era ele é ele é governador do estado de São Paulo governador governador é pô ué você não voltou em mim não não pô gente não é que não é errado aqui pra gente ver de outro lugar outro estado outro estado meu contato aí que tá precisando de um duas ligas de de metal aí velho metal como é que não vai conseguir esse metal aí vocês tem alguma ideia mano tem um algum mal eu conheço vários lugares tem metal pra carai truto é direita aquela construção tem um lugar meio abandonado tem um aeroporto abandonado eu tô brincando aqui não é pra brincar não fala sério pô é isso tem várias várias coisas aí é esse tipo de metal mas é depende do praquê né é tem que ser depende o cara tá precisando mas é parada é parada quente ou fria como é que é o negócio é sempre fria né pô é sempre fria pô o russo tá com um negócio de quente e fria mano tá precisando do metal pra derreter entendeu é ele tinha um contato do nada dos cara que metia a serra nos carros aí entendeu só que esse contato dele caiu contato dele tá preso agora e aí tá esse espaço vago lá tá ligado tem essa demanda aí se você tiver interesse entrar nessa aí é ok qual que seria o objetivo ali pegar metal meu irmão é que você puder arrancar do carro roda motor porta tudo interessa entendeu você conseguir arrancar do pelo cara então exatamente não me interessa qual carro entendeu preciso de metal pode arrancar porta pode arrancar motor roda o que der para tirar assistir essas coisas aí nós tem que dar uma voltada tá ligado lá na mesa mas a gente tá muito longe entendeu tudo que a gente for fechar né tem que fazer a votação não faz isso não faz isso tem que fazer a votação tem que escutar qual que é exatamente por isso que eu pensei que já tava confirmando ali com ele não tem que saber qual que é então vamos ver todos os detalhes a gente vem com o pessoal que tá aí a gente bota aí se todo mundo concordar a gente pega e fecha essa parada entendeu só pra entendeu entendeu não não vai levar pra mesa lá depois conhecer quem é que pega a parada também que é importante você não precisa de trabalhar com nome nenhum né só somente saber para que não tá entregando certo e aí de lá para lá ele que se vira é exatamente é isso demorou fechou pô então já é de um bom revê-lo irmão fechou mano tamo junto ó deixa a dica para vocês tá mano cuidado com os delfuegos cuidado tô sabendo dessa fita aí não é mexicano o bobe conhece o bobe conhece os delfuegos nossa que merda agora eu atendi a piada dele não entendi eu vou voltar lá faz a votação Zinha aí já conhece esse local aí que a gente vai poder pegar aí e começar o nosso roubo de carne aí desmanchar meu Deus vai dar merda demais cara e vai dar errado velho tem uma fita aí oportunidade de dinheiro eu tenho contato com aquele cara lá que é o John não sabia que ele era governador mas sabia que ele já era um cara bastante influente porque ele na época dele ele foi bastante ele mexeu com a agiotagem muita muita mesmo certo fez bastante dinheiro pensando em um dia para os outros e parece que com o tempo ele foi adquirindo mais poder né e até cargo público né para chegar governador então é um cara que se viu ao meu lado lá nós trocou tiros junto mesmo sabendo das corrupção nós extraviava armamento nós já mexeu com fita para caralho velho junto então é um cara de respeito aí certo e tem o meu voto de confiança aí nas paradas que ele vai tá agregando para nós aí ele tá oferecendo para gente tá pegando um material metal né tá pegando metal pegar metal dos carros e também ele também achar exatamente desmanchar os carros roubar os carros desmanchar e vamos levar para um local fazer esse desmanche depois levar essas essas materiais aí provavelmente o Paraguai né que ele falou né não tem que deixar claro isso aí vocês entenderam aí que a gente vai roubar roubar carro tirar os metal desmanchar para pegar metal e depois fazer transporte pelo Paraguai e levar até lá para ele e a gente vai receber por isso entendeu certo vai ser nosso ganha-pão então eles entenderam o que eu falei sim sim tá então vamos voltar aí quem a favor fala aí a favor sim eu sou a favor por enquanto por enquanto a gente não tem nada em mente essa foi a única proposta que surgiu por enquanto acredito que o certo o certo também é a gente ter o norte aqui como local de desmanche né se o lado do sul vai ficar meio embaçado ele falou tá na rota aí irmão se pai deserto mesmo a pode ser a nossa região então é o seguinte tá batido o martelo não vai fazer essa fita aí vou ligar para ele vai me passar o local vai apresentar os caras lá agora é o seguinte que eu acho que não pode fazer aqui é meter uma jaqueta para fechar a cara capacete e vamos lá conhecer esses caras aí tá ligado lá bom esse aqui é o ambiente certo é acho que dá para desempenhar o trampo aqui com certeza tem as ferramentas já parece que a gente já começou a fazer o serviço ali no canto né é isso aqui era do dos cara que estão preso aí entendeu não vai ter problema com isso vai nada que lá não sai da na cadeia nem tão cedo bom lugar grande aqui lá aqui é grande bem escondidinho na fazenda ninguém desconfia vai ter uns carros diferenciais aqui é uma área privada qualquer fita essa mansão aqui é minha pode crer então só entra aqui não tiver mandado autorização sua né eu vou pegar uns pedreiro aí eu tô até com os tijolos ali pegar aqui e aqui é bom né tem as ferramentas massa e os dois aí já foram lá na mecânica sim sim já foi uma ideia lá com respeito do trono tem o mecânico atendendo segura o tijolo aí segura aí tomou aqui né cara eita porra que isso cara eu baixei na hora segura o tijolo tijolo que ataca para igual uma bola de beijão eu tô pensando em pegar o tijolo que tem nas caixas ali e mandar murar tudo isso aqui mano que que vocês acham eu eu prefiro não que isso você acha que não não sei porque chama atenção tudo bem se eu passo no lugar vejo um murão porque que tem do outro lado e daí não vai entrar aqui mas é uma fazenda mora assim fazendo é que aqui aqui é um aqui é o BO porque é tipo assim tem muito lugar para ser visto né o cara pode sentir o tráfico agora se tá murado aí o cara não o cara não consegue só ser um cadeadão consegue um cadeadão aí na porta para ninguém entrar aqui quando a gente não tiver um cadeado mano né acho que dá para pôr um cadeado na porta tá bom tá bom tá bom aqui tá bom você adora você tem escondido tá atrás de uma casa na fazenda aí aí então é o seguinte é meter marcha agora eu preciso passar para vocês onde é que vocês vão levar lá guardar as peças lá entendeu aí é importante também precisa ir lá também só que aí vai ter que cruzar a fronteira será que vai ter isso ali na fronteira para eu estar conversando será né eles vão tirar foto esses negócio né deixa eu ligar um contato aqui é bom pôr uma mão nesse lugar que tem uva senão já vi um velho tomar um choque já caiu duro no chão aí é verdade não pode pôr a mão nessa parada aí não Olha o lugarzinho aí Caramba, sinistro isso aqui É bom, lugar é bom Nossa, dá pra fazer um show aqui O cantor já tem Vai lá, vai lá Demonstra lá Manda uma aí Eu estava te espreitando Eu estava te buscando Seus lábios como o mel De longe De longe É tipo assim O gago, quando ele canta Ele não fica gago O japonês aí Quando canta ele não fica mais japonês Ele perde sotaque É porque a canção é em português É fácil pra ele Que ele decorou as palavras Tudo Teve que traduzir Já me fez perder A letra da canção Da onde que eu falei Não, não, não Vai lá Vai lá, vai lá Regraça Canta uma música de anime Em japonês Aí, ó Você tem que saber Você tem que saber Agora já era Vai Vai, Tomate Rapaz Vocês querem a licença mesmo Pra ter música ao vivo Não, a gente quer pôr bebida É pôr comida Isso aí é só um extra Isso aí é só um extra Aí, ó Que isso, meu? Tá chamando, ó Tá sem pôr Rapaz, vai daqui pro banheiro, ó Melhor partinho Canta, agora canta uma música Do Dragon Ball aí pra nós Dragon Ball? Pode ser em português? Português Seu sorriso é tão resplanda Eu sentei que deixou meu coração alegre Ó, voltou Voltou Sotaque Você pode até não perceber Pode até a mãozinha Você viu? Tentando Tentando E não precisando de alguém Pra te mostrar Traz a mãozinha Porque agora, velho Meu alegre coração Faltista Colou O universo de espelhança Me dê a mão A magia Do nada russo, cara Se alguém tivesse fazendo um stream Eu diria até que ia dar copyright Isso aí, cara Caiu já três, já Pronto Como é que foi essa? Foi boa? Não, foi, foi, foi Outra próxima apresentação Agora você tem que decorar o Robocop Gamer Mamonas assassinas Não, não, não Pode, pode, pode deixar Que na próxima vez Que tu viesse aqui Eu vou contar Aí, ó É porque eu não conheço São dadas Somente não Então, ó Compromisso 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 Se tivesse mandado ele cantar Ele cantava É sinistra Vou lhe passar a mão na bunda Vou mostrar você aqui Primeiro Do nada Tranquilo, irmão O Alessandro Faldo gosta de brincar de lá Tranquilo, como é que você tá, irmão? Tranquilo, homem Boa Ele já recebemos um informe aqui Positivo Já Tranquilo, então Só no avado Fere Como é que é? É isso mesmo John Isso Isso, o John é o rapaz que tá lá na frente Ah, entendi Ah, nossa, só tamo acompanhando ele Então pode passar, irmão Pode lá Pode, mano Eu não vou, eu não vou Essa é a minha motivação, tá ligado? Rapaz, minha moto não soube tudo aqui nem a pau Ué Mas de fora parece um trem rebentado, não Então, porra Meu Deus do céu Tem uma piscina aqui dentro Caramba Que isso, hein? Olha a piscina ali do lado Tem até o acondicionado aqui, irmão Ué Rapaz Tá bom demais isso daqui É, você não viu nada ainda, porra Os caras que trabalham Acabei de ver tudo já, porra Trabalhavam, trabalhavam bem Doido Mas aqui é só para armazenar, né? Pelo visto, né? Aqui é só para armazenar, vem cá Certo Pô, se der algum dia, der alguma merda lá no Brasil Vocês podem se refugiar aqui também Não tem problema É Isso é o plano Meteu 1% essa jaqueta? Depois de qualquer fita que nós fizer lá Nós vem tocar aqui, ó É, então Vamos manter organizado tudo, viu? Certinho Boa, boa Agora a parada é a seguinte, mano Vocês precisam correr na rua aí, velho O cliente aí O cara tá seco atrás dessas peças Inesperada? É Tá seco E é 3 mil kit, tá, mano? 3 mil kit 3 mil? É O kit que vocês tiraram O kit de aço que vocês tiraram do carro lá É 3 mil que a gente paga Demorou Certo Tá bom Então demorou A gente vai começar as atividades já, irmão Que não pode Pode ficar parado, irmão É, o cliente tá desesperado aí O cliente tá desesperado É nóis, então Vambora, irmão Ele tá querendo levar ferro Vambora É isso Depender de nós Ele vai levar ferro pra caralho, né, irmão? Deixa aí Vai, né? Vai, vai Vai, vai, vai